Banca da oposição russo, governo celular, é dívida do hospital estrangeiro, Sira. O paciente de Sira-NB é o tratamento de saúde e o hospital estrangeiro, Sira, nessa em Malásia, no Singapura. O problema refere ao deputado Sira-Russi, bancada da oposição, continua a exigir para o governo, Sira, Sira, Né, não é paciente, Sira, Labeleça e vítima. Maluco Sira, O senhor não tem medo, mas com isso, Sira, Né. Baleça e a saúde e a saúde é noises. E a saúde e a saúde é a luz. A saúde é a armazenada, mas a gente tem medo. A gente tem medo, que Sira poured no darkness, para ver se Sira fica influenciando o Ministério da Saúde. Mais ou menos, não tem medo, Bale. Se trata de cada dia de cada dia, mas cerca de cada dia, mais o dia de cada dia. É o quê? Nada de cada dia. Onde ele tem cada dia de cada dia como um jatito. Onde o dia de cada dia? É o quê? Ja, eu não sei o quê. Não sei que a gente já não está, mas não sei". Toda dia de cada dia, ali o quê? mais ou menos, se é lugar lá, devido a ser, né? Ouçam, né, bem, mas que não tem nada e está aloca o orçamento mais alto, responde para sair da linha. A tamba preocupação, né, representante do governo, secretária de Estado, Igualdade, Elvina Souza até tem, devida, né, lá hoje dentro foi no contexto e é mandato no governo, mas bem, acumula quedas desde o governo anterior. No governo constitucional, agora da DAOC, busca a resolução e a solução, né, ao FIARCATAC, a senhora ministra saúde, né, nós, visita em rua, porque a resolução e né, responsabilidade do governo atubele, resolve dívidas, né, bem, aqui, e tá, agora, atu até ter dívidas, 20 milhões para hospitais ser, né, bem, aqui, e aí, nem, nós, acumulativo, esse governo anterior, oitavo governo constitucional, nós, contribui, né, dívidas, né, bem, aqui, agora, agora, ia, mais bem, no governo constitucional, a nessa, governo, e da Nebema, que agora, lidera, ela, você, não pode, cara, Lxanane Guzmau, a ame, comprometido a tubele, resolve, também, né, responsabilidade, a minha, ter dados na BIA, entre dívida e iracné, Rússia, Hospital Malásia, Amutuk Tokon, Rua Resin, o governo compromete, a tucelo 1%, Sanuru Resin Lima, também, o Ministério, lei, a ona, a tucelo, completamente. Luciana Marral, Marito da Costa, Xiamen.